A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O CEPER Sindicato decidiu na tarde da sexta-feira, 10 de novembro, em Assembleia Geral, continuar com a greve. O encontro que reuniu centenas de professores ocorreu no Parque Harmonia, na capital. O conselho do CEPER se indicou pela suspensão da greve, mas diversos professores em Assembleia se manifestaram pela continuidade da paralisação. Após uma votação em urna, a continuidade foi aprovada com 1.160 votos favoráveis contra 578 contrários. Conforme o CEPER, a greve já mobiliza mais de 4.500 professores, dos mais de 70 mil que estão em ativa no Rio Grande do Sul. Conforme o CEPER